o portão teve alguém querendo comprar carro lá eu atendi e logo logo foi embora o telefone tocou eu fui atender logo que eu fui atender já entrar junto e depois o que aconteceu foi me amarraram e fecharam a garagem fecharam o portão e me amordaçaram e fizeram ficar quieto lá sentado na cadeira cabeça baixa depois me puseram no banco de trás dos carros e saíram comigo isso aí o senhor foi deixado nesse local aqui eles te abandonaram aqui? abandonaram aqui eles falaram alguma coisa? durante o trajeto eles mandaram localizar que era pra casa de câmbio que eles iam ficar num acesso mais fácil deles pegar e aí de logo que estava andando pegou aí pegou assim pegou e falou assim é não é sujou não que eles falaram a palavra não é berrou é berrou 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 e aí o cara falou vamos deixar aqui o cara falou vamos matar ele ou não não faz isso não foram momentos de pânico Geraldo, momentos de pânico você viveu aqui e como o senhor foi libertado aqui? não aí 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 eu gritei gritei ninguém dava conta chegava e eu gritando e batendo a cabeça no via do carro chegou um moço de bicicleta disse que é policial e veio e me salvou eles levaram alguma coisa do senhor? levou o dinheiro que estava dentro do carro levou e mais alguma coisa eu não sei celular também levou? celular levou levou uma certa quantia de dinheiro então e o celular do senhor? uns 30 mil em dinheiro e... e o telefone e o telefone não sei se levou mais alguma coisa não acho que não eram quantos? 3 1.003 mas tinha mais gente dando apoio? tinha mais, tinha mais dando apoio e você estava ali repusados? não todos livres cara limpa mesmo? e armados? e um deles esteve na loja ontem tentando comprar um carro inclusive eu chamei um cara da financeira para fazer o financiamento dele o cara atendeu ele, sentou com ele lá o senhor não desconfiou então na situação? não, jamais, um comprador normal normal é o senhor machucou o braço aí? eles amarraram o senhor o braço e o senhor? amordaçaram, marraram as pernas e marraram as mãos para trás e toda hora ameaçando? ameaçando todos apontando arma, apontando arma e eles abandonaram aqui e saíram correndo? saíram eles falaram que ia primeiro atirar no joelho do senhor é, falaram que primeiro ia dar o tiro no joelho é um momento que você não quer passar mais nunca na vida né Geraldo? eu mesmo, você está louco você já foi assaltado alguma outra vez? duas vezes lá na loja está ficando uma situação complicada insuportável né